Olha, realmente não existe hora para o crime acontecer. Os assaltos são registrados a todo momento aqui na cidade de Mossoró. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, mais uma situação onde uma motocicleta foi subtraída à mão armada. De acordo com as informações, era por volta das seis horas. A vítima estava pilotando uma motocicleta, uma Honda Fan, 125 cilindradas de cor preta. A mulher, que trabalha aqui na unidade de pronto atendimento, aqui do Alto de São Manuel, estava se dirigindo para o seu trabalho, para o seu local de trabalho, quando acabou sendo abordada por dois criminosos que chegaram em uma outra motocicleta. O da garupa, naquele momento, fez a abordagem, solicitando que a mesma descesse imediatamente. Claro, com a arma em punho, a vítima teve que entregar a motocicleta na mão desses dois. A moto foi roubada e a vítima ficou desesperada. A mulher foi até a delegacia de plantão, logo em seguida, para registrar o boletim de ocorrência. A polícia solicita, e quem tiver mais informações, pode entrar em contato através do 190, que é o número da polícia militar, ou o número 181, que é o número da polícia civil. Mais uma situação de uma motocicleta, ela é subtraída. Os dois homens realmente estavam ali, naquele momento, armados. A vítima, atemorizada, entregou o veículo. E espero agora que as autoridades que estão atuando aqui na cidade de Mossoró, consigam recuperar, então, o seu veículo. Essas e outras situações estão se tornando comuns aqui na cidade de Mossoró. Legenda Adriana Zanotto